Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Prodops. No vídeo de hoje eu vou responder a pergunta, está na hora de a gente voltar a ter data center próprio e abandonar a cloud? Bom, nos últimos dias eu tenho visto bastante esse movimento, vários posts trazendo isso à tona. Um dos grandes defensores dessa volta ao on-premise, como a gente chama a estrutura própria de hospedagem das aplicações, dos sites, etc. É o DHH, o fundador, o criador do Rubion Rails e de várias iniciativas. Bom, para esclarecer esse ponto, eu vou trazer um ponto de vista e uma visão completamente diferente do que vocês vão ouvir e ler por aí. Principalmente porque existe muito conflito de interesses no meio, sobre quem defende um ou outro. Então, para esclarecer esse ponto, eu vou falar brevemente sobre como a gente fazia antes da cloud. Eu fui gestor lá no passado, antes de cloud, inclusive em órgão público e por órgão público ter uma burocracia, uma lentidão bem maior de como você compra, de como você adquire as coisas. Quando a gente ia fazer projetos, eu já tinha uma preocupação muito forte, talvez isso influenciou o movimento de deploy first aqui no Prodops, de trazer a preocupação de como você vai colocar, como você vai deployar, como você vai distribuir, como você vai colocar na mão do seu usuário final, lá para frente do projeto. Muito por causa de que, nessa época, eu tinha que fazer todos os cálculos bem antes do projeto, para ir no próprio business case do projeto. Então, isso influenciou muito essa forma de trazer toda essa preocupação para frente. As pessoas, os gestores, na época, era até um pouco absurdo, porque eles deixavam para se preocupar com a compra dos equipamentos já no final do projeto. O que é que isso acontecia? Para mim, que era de órgão público, por exemplo, era atrasar o final do projeto, o transition, como a gente chamava, a transição para passar por uma fase de sustentação, etc. E muito, em muitos meses, porque o processo era lento de adquirir aquelas máquinas. Então, você não tinha muita massa de manobra. Surgia até uma certa corrupção. O pessoal que tomava conta do data center, da estrutura, sempre sobrava uma ou outra máquina. Então, para agilizar, o que é que a gente fazia? A gente subornava, no bom sentido, subornava aquela equipe, pegava emprestado aquela estrutura, para quando saísse o projeto, o dinheiro ia pagar para substituir as máquinas que a gente tinha pego e emprestado, entre aspas. Mas isso era, vendo que sempre acontecia isso, o que é que eu fiz? Eu já me preocupava, eu trazia isso para antes do projeto. Então, eu já fazia todo o processo de compra, já a partir do business case, com todo o orçamento dedicado, enfim. E aí começaram a surgir, para agilizar isso, começaram a surgir data centers que ofereciam o serviço de hospedar a nossa estrutura. Então, a gente chamava de colocation, tinha uma série de nomes ali da época. E para otimizar esse espaço, era a mesma coisa de ter o meu data center, só que eu colocava uma estrutura de terceiro. E esse terceiro, para otimizar e fornecer cada vez mais barato e ter um lucro maior, eles começaram a movimentar a indústria da virtualização, porque é muito mais cômodo, eu estou em uma grande máquina, sempre fica alguma coisa ansiosa, eu aproveito, tenho uma estrutura de software, que eu consigo, com uma máquina só, oferecer para mais clientes e oferecer um pedaço bem estruturado, como se fosse uma máquina específica, enfim. Começaram a surgir muitos serviços de virtualização. Então, tinha provedores como o Rackspace, que existe até hoje, que forneciam já, como um SAS, até, essa estrutura, um SAS, entre aspas, um PAS ali bem específico para aquela época. Só que não é só colocar aplicação, você tem fila, você tem a estrutura de arquivos, tanto é que o primeiro produto a fazer o nome da AWS foi o S3, que é uma forma que eles resolveram bem fácil de como eu hospedar arquivos que eu quero compartilhar, que é uma estrutura bem mais simples do que uma hospedagem de dados, onde eu tenho que usar o sistema operacional, etc. Então, a cloud, quando surgiu ali, a estrutura de você fornecer camada a mais do que a virtualização, ali por volta de 2009, 2010, quando se consagrou e começou esse movimento, ela trouxe, e aí eu vou usar um paralelo aqui, vou usar uma analogia, apesar de que eu tenho movimento no canal para a gente acabar com a analogia, mas eu vou usar essa analogia aqui só para explicar. Quando a indústria começou lá atrás, foi antes da energia elétrica. E aí, quando começou a surgir o conceito da energia elétrica, que você tinha agora máquinas, ao invés de ser a vapor, máquinas mecânicas agora impulsionadas a geradores e motores elétricos, toda indústria, ali no final do século XIX, praticamente tinha que construir a sua própria usina de fabricação, muito a partir do carvão, etc. E quando as primeiras usinas de concessão pública começaram a aparecer, era muito mais cômodo e muito mais barato você abrir uma nova indústria só plugando numa estrutura pública, isso no final do século XIX, começo do século XX, do que você montar a sua própria indústria. Então, isso aconteceu com a indústria tradicional lá atrás em várias vezes, em vários movimentos. A mesma coisa com a tecnologia trazendo aqui para a Cláudia. Você tem agora um provedor que te fornece aquele data center, aquela energia elétrica, ao invés de você ter o seu data center, onde você só pluga e você consegue ter uma agilidade muito maior do que você tinha antes. Então, era muito natural eu ir para a Cláudia, naquilo que eu estou construindo agora, porque eu não preciso agora me preocupar em todo aquele trabalho do business case que eu fazia lá atrás. Só que você vai criando também maus hábitos. A Cláudia vem como um complemento, assim como você não é obrigado a deixar de ter data center. Quando você tem um data center, você consegue otimizar em um certo nível que no Cláudia você não tem acesso, você não sabe como é a estrutura lá, você não pode otimizar no Bitbyte. Então, sempre vai ter alguma disparidade e alguma necessidade de negócio que você precisa. Por exemplo, tem uma latência muito pequena, por isso que as próprias Cláudias estão com o movimento de Edge Computing, de levar aquele desenvolvimento, levar aquela hospedagem para a ponta. Então, quando você tem uma área de disponibilidade, uma zona de disponibilidade localizada, imagina o cenário, tem uma zona no Ceará. As empresas que estão no Ceará vão ter uma latência bem menor, vão ter uma performance bem diferente de utilizar uma zona que está lá nos Estados Unidos, enfim. E o que é que acontece? Você não é obrigado a ter uma ou outra. Eu gravei um vídeo aqui no canal, nesse exato minuto eu vou deixar aqui o link para vocês assistirem uma explicação que eu faço sobre um mau entendimento que é Discovery versus Delivery, que é Upstream versus Downstream. A maior parte dos CIOs, de quem tem On-Premise, etc., ele vem de um modelo e de uma época de gestão que só existia Downstream e praticamente você não tinha uma estruturação de Discovery muito avançada, muito bem desenvolvida. Ao longo do tempo, a gente foi colocando várias técnicas e principalmente com o Cloud, isso desenvolveu um absurdo. Só que se vocês pararem para pensar agora, tudo que eu falei até agora tem a ver com dinheiro, não necessariamente performance. Dinheiro e lead time e velocidade. Então, o que é que acontece? Tem muito a ver com OPEX e CAPEX e como você estrutura e você financia o desenvolvimento dos seus produtos. Quem é gestor tem por obrigação fazer as certificações foundation das três clouds principais, mas de todas as clouds é o mesmo conteúdo, porque você é obrigado a aprender sobre CAPEX e sobre OPEX, mesmo que a sua empresa não siga essa distribuição de dinheiro. E você aprende sobre a SLA, aprende uma série de requisitos ali de como construir uma gestão que nem é tão moderna assim, esses conceitos, mas associados com o Cloud. Bom, e aí, esse conhecimento de dinheiro, de como você distribui, está diretamente ligado ao conceito de upstream e downstream. Por quê? De nada adianta você pegar uma literatura que vai te ensinar como se tornar um Netflix, sendo que o problema não é tecnologia. você pode ter tecnologia mais nova do que o Netflix. Não é tecnologia o problema, é como você usa a tecnologia, quais são as técnicas, os princípios, as abordagens que você vai utilizar tudo que surgiu dos últimos tempos. E você entende muito bem os conceitos, mais uma vez, assiste esse vídeo sobre upstream versus downstream. Você entende muito bem o conceito de como você vai executar essas abordagens, porque se você nunca soube, nunca fez uma operação de upstream, você nunca fez um discovery by the book como a literatura prega, não adianta. Você não sabe e não vai saber como realizar essas abordagens com a forma de financiamento que você tem. Porque na hora que atrasa um projeto, você só trabalha com um projeto de sustentação. Na hora que atrasa um projeto, você vai cortar qualquer coisa para entregar a meta do projeto. Então, você não tem uma área de discovery, uma área de upstream financiada para continuar o trabalho independente de outra estrutura. Por isso que é tão importante você entender esses conceitos e você entender o que é possível ou não fazer e como você vai distribuir esse dinheiro entre upstream, downstream, etc. E por que eu estou falando isso? Eu tenho um link aqui que eu vou deixar também que eu falei sobre um post há algum tempo do time da Prime Vídeos onde eles reescreveram todo um conjunto de APIs, um conjunto de estrutura que servia lá para o processamento de vídeo, onde era um formato serverless e eles levaram para um formato de micro serviço ainda, mas hospedado também na cloud. E o pessoal usou aquele post para dizer, olha, como está, para justificar inclusive on-premises versus cloud. Mas aquele post era super interessante para mostrar como você deve usar aquilo que às vezes é mais cara mas no curto prazo para validar uma hipótese, entregar, entender como funciona e depois você reescreve em um formato mais econômico, por exemplo. No passado, a gente nem tinha essas abordagens. Então, tem muita gente que vai ficar preso a como eu desenvolvi a software há 20 anos, sendo que há 20 anos eu não tinha esse entendimento tão claro do que é um upstream, downstream, discovery, delivery. E agora a gente tem literatura farta de como fazer isso. O grande problema é toda a literatura que você vai ler é feita de nativo digital para nativo digital. Você que está me assistindo, provavelmente você está trabalhando num ambiente que precisa aprender e construir uma transição desse modelo antigo, projeto de sustentação, para esse mundo digital. Então, o que eu trago aqui para responder, está na hora de voltar para o data center. Na verdade, nunca houve a necessidade de sair completamente do data center e nunca vai existir a necessidade de voltar completamente para o data center, a não ser que seu produto esteja num modelo estático, num modelo sem crescimento, sem novos desenvolvimentos, onde você consegue fazer uma sustentação numa velocidade menor, sem grande preocupação em lead time, em entregar algo rápido. O que você tem que aprender é como é que eu vou equilibrar o meu dinheiro, CAPEX, OPEX, etc., utilizando o que é a de melhor. Tem coisas que eu vou reescrever porque sai mais barato eu reescrever e colocar no data center de volta porque isso aqui eu mudo pouco, não tenho necessidade de escala mais, etc. Pegar exemplo, o back office. Será que vale a pena levar todo o meu back office para a cloud? Não sei, depende da necessidade. Você está expandindo expandindo a sua empresa em vários continentes, por exemplo, se você precisa abrir novas regionais, é outra história, é outra necessidade. Você precisa, enfim, existem também vários tipos de migração para a cloud. Não existe só um, dois, três, existem vários e as combinações disso. Então, ao invés de você defender a volta para o data center, o que você tem que defender é como é que eu estruturo o meu modelo operacional para se adequar da forma mais importante e necessária para o negócio nesse momento, usando o que é de melhor em ir para a cloud, que pode ser um pouco mais caro num curto prazo, mas eu valido mais rápido a hipótese, ou voltar para um on-premise determinada estrutura, porque vai ser mais econômico, é mais barato eu reescrever e deixar num cantinho ali de um data center, porque aquele tipo de processamento, aquele tipo de escala, a sustentação sobre aquilo é mais lento, então, tem que ter um equilíbrio, claro, tem negócio que só para você mover vai demorar anos, dois, três anos, então eu já tenho que pensar nos próximos 15 anos, eu quero ter aquela estrutura onde para mover eu tenho que demorar anos, eu tenho que construir um modelo multi-cloud, um modelo que eu já seja mais flexível, dada a própria natureza de movimentação dessa empresa, e é por isso que grandes players como a Red Hat, a IBM que comprou a Red Hat, eles estão percebendo esse inventário de você ter opções de entregar aos clientes essa flexibilidade, tem hora que, eu vou pegar o exemplo da Red Hat com o OpenShift, eu posso mover, não é tão simples assim, claro, na hora que você vai para a prática, não é tão fácil assim, mas em tese na venda que eles usam, eu movo um grupo de recursos aqui do Aro, que é o que é o OpenShift na AWS para o Rosa que é o OpenShift na, desculpa, é o contrário, o Aro que é na Azure para o Rosa que é na AWS ou vice-versa transparente, de forma transparente, claro que na hora da execução, da prática existe uma combinação quase infinita de situações, de modelos, frameworks, etc, que não é tão simples assim na hora que você vai implementar, mas a ideia é essa mesmo, de você começar a construir plataformas que facilitem o multi-cloud, que facilitem a web computing, você pegar o mesmo workload, colocar na ponta, colocar numa regional muito próxima do cliente, ou estando nos Estados Unidos, na China, etc. então, em resumo de tudo isso é, não existe voltar para o data center, o que existe é escolher no momento do negócio, no momento do produto, dentro do prazo razoável, ou seja, planejar, montar um plano de confiabilidade como a gente defende aqui no canal, e dependendo dessa situação, dessa combinação, você escolhe, vai para o data center ou vai para a cloud, simples assim, eu, que sou um consultor, não tenho obrigação de escolher uma cloud específica, inclusive, sou parceiro de todas elas, certificado nas três principais, inclusive, tenho que ser o mais abstrato, e essa liberdade me traz essa visão para vocês, talvez se eu fosse um funcionário de uma cloud específica, eu estava defendendo outro ponto de vista, e se eu fosse funcionário ou tivesse um data center para vender, eu pesaria o pé em voltar para o on-prem, mas, ainda bem que eu tenho essa liberdade de trazer essa visão para vocês que é possível, porque está resolvido em tecnologia, não é tecnologia o diferencial, tecnologia está resolvido, o importante é a maturidade de como você vai utilizar essa tecnologia, e aí sim, eu convido vocês para acompanhar aqui o Framework Prodops, no canal Prodops, que eu, não só eu, mas toda a comunidade em volta, traremos sempre essa visão de como você construir o seu próprio modelo operacional, para aí sim, você discutir e decidir, vale a pena ir para a cloud nesse momento ou vale a pena continuar com esse workload no on-premise. É isso pessoal, até mais, vou trazer vídeos, muito mais vídeos falando sobre esse movimento, e até a próxima.